o braseiro aí rapaziada vamos assar uma carninha agora vamos caprichar mostrar para vocês como é que não vai fazer a mesma janela com dois ossos já cortado e quebrado e aqui nós vamos cortar um cortinho para pegar melhor o tempero e depois fica mais fácil de cortar também o capricho não a carne que dá gosto E aí E aí o avô aí não E aí E aí E aí Vou dar um fio de azeite, vou dar uma seladinha melhor, vou pegar o melhor tempero também. Embaixo agora, vou dar um sal grosso, aquele salzinho de farrilha, os melhores. A parte de baixo não precisa pôr muito, por causa do osso, que é mais osso, então não precisa pôr muito. Vou dar um milagrinho, quero gritar, virar a bichona, vou colocar um pouquinho de sal grosso, barrilha com um pouquinho de pimenta do reino também, para dar aquele saborzinho, de churrasco mesmo. Não vai ser o grosso não. Não vai ser o grosso não. Vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona, vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona. Acabou de ser colocado. Depois eu continuo o vídeo. Olha, 40 minutos, já mudou o tom da carne. Tá dando forma já a costelinha. Vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona. Mais uma hora, pessoal. Olha que linda que ficou. Agora vou atirar, vou deixar ele descansando alguns minutos. Aí, tá pronto agora. Olha, tá até cheio. Olha que espetáculo. Hum, que coisa boa. Acompanhada com os ingredientes aqui. Vou cortar para vocês. Vamos pôr a bichona. Vamos pôr a bichona. Vai para mim. Vai para mim. Vai para mim. Hum, coxinha de bichona. Vou cortar para o lado do osso. Osso não são. Osso preto. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha, gente. Hum, uma bolinha. Já está cortado isso aqui. Tem mosquito aí? Corta em dois pedaços. Vamos pôr a bichona. Eu vou pôr a bichona. Vou pôr a bichona com a rosa. Ai, poxa. Corpinha. Vinaigreitinha também, caprichado. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa costela. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Comente aí nos comentários se pode... o receito que vocês querem ver. Nós vamos estar fazendo um novo vídeo também. Que Deus abençoe e um bom apetite.